Fala pessoal, tudo bem? Sou Juliano da Alta RF. Estamos aqui com mais uma joia, Scania P360 ano 2012, 4x2, acabou de chegar e como de prática aqui na Alta RF a gente mostra o processo de preparação. Então vou mostrar esse caminhão do jeito que chegou, tava trabalhando, então tem coisinha pra fazer. Vou dar uma passada geral pra vocês aí pra mostrar o antes, num próximo vídeo, o depois. Agradeço a todos vocês aí que acompanham nosso canal. A Alta RF é uma empresa de compra e venda de caminhão que tem como diferencial mostrar o processo de preparação de venda dos veículos. Então aqui nós estamos com mais um veículo que acabou de chegar, tá sujo, não foi lavado, não foi feito nada. Então nós já vamos, agora a primeira coisa é mandar lavar com água quente pra desencardir bem e fazer todo o processinho de preparação. Chassis, vamos dar um retoquinho, só alguma coisa, depois que lavar que nós vamos saber o que vai precisar retocar. Os caminhões contam com expansão ao ar, né? Os tanques vão ser polidos, os tanques vão ficar lindos, com certeza. Mas por baixo da sujeira a gente já consegue avaliar a qualidade do caminhão. Então a gente batendo o olho já sabe que vai ficar top. Vamos ver por dentro. Vocês podem ver que é bastante sujeira. Uma higienização bem feitinha já vai ficar outra coisa. A parte interna também, o caminhão sempre com as capas, então os bancos estão em bom estado por baixo. Cama grande, valeiro, interclima e as partes de plástico em bom estado também. Rádio original. Vamos ver se está funcionando o rádio. Funcionando o rádio. Rádio cachoeira, já ouviram o rádio cachoeira? Olha, escuta aí. Essa é boa, hein? Depois eu sintonizo aqui, mas está funcionando sim. E aqui mostrar um pouquinho do outro lado também. Baquetinha original. Os selinhos. Como eu falei para vocês, o caminhão é de qualidade. Só dar um trato no bicho vai ficar deprimido. Beleza, pessoal? Então é mais um caminhão que chegou aqui. Acompanhe o processo de preparação. Se quiser acompanhar mais de perto, é no Instagram. AltaRF Curitiba. Lá a gente posta mais do dia a dia da empresa. Também vocês conseguem ver mais do passo a passo. Quem sabe se quer ver mais do nosso mais ao vivo, digamos assim, lá é o lugar certo. Beleza, agradeço por acompanhar, comenta o que você achou aí do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal aí se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre AltaRF e ver mais desse tipo de vídeo. Beleza? Valeu. Pera, pera, pera. Ainda não acabou. Vou mostrar para vocês. Ele voltando do Lava Car. Dá uma palinha antes do próximo episódio. Acompanhe aí. E vai para o banho, bichão. Logo mais a gente já vê ele limpo. E chegou da lavagem o bichão. Bem molhado ainda. Diga aí se já deu uma diferença. Agora dá para ver melhor. Nem mostrei como que estava aqui, mas estava bem sujo antes. A estrutura do caminhão é de primeira, pessoal. Não complete, né? Come in. Não complete. Boa noite. Obrigado.